Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo referente ao debate que houve concernente ao uso do vocábulo sul, se relatava a divindade de Jesus. E teve um momento que uma das pessoas que estavam dentro da sala fez uso de Colossenses 1,16, que foi o Emerson. E ele disse que um Colossenses 1,16 pode ser aplicado a Jesus, no princípio da criação, onde Paulo coloca isso, que ali, eu peguei o texto de João, onde que Moisés cita Jesus. Aí ele colocou lá no Gênesis. Bom, se foi Moisés quem escreveu o Gênesis, a história do Gênesis, eu vou deixar pra lá. Bom, aí o texto de Colossenses 1,15 ao 20 está aqui, depois os senhores leiam aí, pra não tomar muito tempo esse vídeo. O versículo 16 foi o versículo qual ele se deparou, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, contestados, tudo foi criado por ele, para ele. Vou pular pro 20 aqui, que diz assim também, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Aí eu coloco o seguinte, é fato ou invenção esse texto? Ou seja, existe uma propriedade nesse registro? É um fato mesmo? Ou é uma criação da mente do escritor da narrativa? Bom, eu peguei aqui o versículo 15, destrichei no grego, mas vou me deparar um pouquinho com o 16, algumas expressões do 16, justamente a questão que foi criado, ou seja, não é Jesus quem cria? É Deus quem cria. Agora, por intermédio de Jesus, mas a parte criativa do criador é o eterno, é Deus. Por quê? Porque o primeiro que o verbo, o verbo grego, ele nunca é usado em grego helenístico, da criação propriamente dita e, portanto, deve ser entendido aqui de constituição e organização. A forma passiva, porque o verbo está no passivo, que é um verbo do modo indicativo, aurístico passivo singular da terceira pessoa. Indica que Deus é o criador. Aí eu destrichei aqui a primeira causa do aurístico, etc e tal, por aí eu vou. Faço análise da questão no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis. A expressão todas as coisas tapanta do grego, tá? É expandido e ilustrado mais claramente por duas linhas que são construídas de forma holística, no paralelismo sinônimico, que é um paralelismo em grego mesmo. Entois uranois kaipiteges, torata, kaita, aurata, tá? Que é a questão do céu e na terra, para os visíveis e invisíveis. Isso é o que existe aí, que nós chamamos isso daqui. Tem até um outro termo técnico que é um quiasmo, tá? Uma construção quiástica. Depois eu pego a questão do tronos e denominações, achei interessante isso. Há quatro classes de poderes angelicais, isso é tido como poderes angelicais, tá? Isso vem dos livros apócrifos e pseudepígrafos. Então, se que não é uma revelação para Paulo, ele faz uso de materiais considerados apócrifos. Há quatro classes de poderes angelicais são estados tronos, tronoi, dominações criótetes, que foram ocasionalmente mencionados no judaísmo entre os silenciais de anjos, que é segundo Enoco 21, testamento de Levi 3, 8, assim como principados, arcaí e potestade exuciae. Testamento de Levi 3, 7, 8, que data de 107 a.C. registro. Olha que interessante. E no céu inferior estão os anjos que levam as respostas para os anjos que estão na presença do Senhor. Coitado, é os anjos que levam a resposta dos santos agora para Deus. E no céu ao lado deles estão os tronos e domínios em que continuamente oferecem louvores a Deus. Então, de onde vem essa expressão de tronos e potestade? Vem de livros considerados apócrifos. Paulo não viu lá apócrifos, pseudepígrafos. Agora, esse camarada estava lá para ter visto isso? Então, isso não é uma revelação de Paulo. Isso não é uma inspiração de Paulo. Está certo? A inspiração de Paulo tem escrito isso, né? Só que ele pegou e fez uso de fontes externas para trazer essa ideologia. Assim como Judas faz menção do livro de Enoque. Judas também faz menção do livro da Assunção de Moisés. Que qualquer dia eu vou fazer um trabalho só sobre os livros apócrifos. E para encerrar aqui o versículo 20, eu achei interessantíssimo isso aqui. Eu quero saber como mentalizar isso dentro desse registro aí que coloca o que é Paulo, quem escreveu. Que diz assim, o versículo 20, ó. Ok, está escrito o versículo, né? Eu fui para o grego pregar algumas expressões. Aqui em grego há o vocábulo aqui que já é composto, para dar preposição. O apócrifo pode ser intensivo, ou seja, propôs reconciliar. O verbo conciliar é incomum e é possivelmente uma criação paulina. A declaração sobre a boa vontade, que é o que existe dentro do texto, de Deus reconciliar todas as coisas em Cristo, é a conclusão da estrofe do hino. Isso se trata de um hino. A característica incomum desta passagem é que ele se refere à conciliação de todas as coisas como um evento passado. E o maior problema é que a conciliação foi feita pelo sangue de Jesus. Aí está a expressão em grego. Ou seja, uma conciliação no momento da sua morte no céu. Dá para vocês entenderem isso agora? Eu vou depois parafrasear. Duas questões relacionadas, portanto, surgem. Primeiro, qual é o significado da frase para conciliar todas as coisas a ele? E segundo, qual é a relação da expressão das palavras que se seguem? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, aí Jesus morre na cruz para trazer uma conciliação. Conciliação é uma coisa que está em inimizade. Em inimizade. Existe uma inimizade. Eu pergunto, no céu existe inimizade? O contexto já vai trazer essas protestadas, etc. Aí a conciliação é justamente na morte de Jesus. Então Deus ficou o tempo todo lá com essa inimizade lá no céu. Que situação complexa isso aí, né gente? Bom, então onde você vai tirar isso? Aonde Jesus falou que ia conciliar? Na sua morte, as coisas invisíveis que estão no céu e as visíveis na terra, senhor? Que reconciliação foi essa? Ah, para o senhor, foi a rebelião dos anos. Mas os anos se rebeliaram em qual momento? No momento da crucificação de Jesus? Não dá para entender, né? Ou seja, é muita coisa, é muita axologia. E tem gente tendo uma axologia com uma verdade absoluta. Tem que tomar cuidado. Ainda mais quando entra na esfera metafísica, que esse é um pensamento metafísico, desse registro, né? Que as coisas visíveis e invisíveis, porque o escritor não estava lá. Para relatar isso. Então, senhor, estou mais um pouquinho de cuidado. Porque assim, ó. Vocês tentam me refutar, mas citam versículos não. Explique os mesmos. Não adianta fazer citação de 300 versículos se você não sabe explicar um. Isso aqui é explicar versículo. Você destrichar, explicar. Isso é explicação. Isso é explicação. É isso que eu quero que as pessoas que procuram me refutar não citem versículo que não está me refutando em coisíssima nenhuma. Mas explique para si mesmo o versículo. Vê se você tem compreensão dele. Se você tiver uso do grego e do hebraico, melhor. Lembrando que o curso de hebraico e grego está ainda lá no meu site. O curso de hermenêutica. Para quem quer lidar apenas com o português. Talvez muitas pessoas não tenham uma condição intelectual de querer estudar letras. Então a hermenêutica vai ajudá-los e assessorá-los muito bem. Está certo? Vocês não se esqueçam. O meu livro aí, o de Riva Birri, está aí. Manual de Exegésia em PDF. E mais detalhes, mais informações de conteúdo. Acesse o meu site que é o www.professorfabiosabino.com.br O próximo hangout ainda vou ver quando eu farei. Talvez o tema já até tenha. Será as 70 semanas de Daniel. Se aplica, Jesus? As 70 semanas de Daniel? Será? É o assunto que eu estou estudando. Para fazer um novo hangout, convido você que gosta do livro da Pocahia de Daniel e acredita, pia meia, acredita, né? Que, às vezes, você acha que você tem fundamentos para defender que ali se aplica a Jesus. Então você é meu convidado. Em breve farei um vídeo da chamada desse novo hangout. Está certo, senhores? Não esqueça de entrar no meu site. curta a frontage da Professor Fábio Sabino Facebook e se inscreva no meu canal lá do YouTube que é o canal que tem mais de 4 milhões de visualizações e mais de 20 mil pessoas inscritas. Esse é o meu canal principal. Se inscreva para você receber as atualizações. Um abraço, até mais e tchau, tchau.